São Paulo perde em casa para o Fortaleza, para o técnico Silvinho faltou força para o Timão segurar o Atlético. Chinesa endurece a liberação de Renato Augusto para o Corinthians. Palmeira bate o Atlético Goiás e chega a sétima vitória seguida. Tecnologia Felipe Melo e pede para a diretoria manter no time. Santos busca empate no final contra o Bragantino. E o Flamengo do Renato Gaúcho atropela o Bahia. Confira os demais resultados e a classificação do Campeonato Brasileiro deste final de semana. São seis horas mais dez minutos. Muito boa noite, amigos torcedores. Hoje é segunda-feira, dia 19 de julho. Estamos começando mais um programa Debate Esportivo. Programa Debate Esportivo, que tem o apoio da Revistaria do Pedrinho, há 40 anos, na Tocí de Almeida, com a Luiz Pereira Barreto. É de Leite. Produção audiovisual, propaganda, esporte, chamada de eventos, vinhetas, aberturas e vídeos. É de Leite. Telefone 99727-5559. Faro em tintas é com Alameda Tintas. Lá você encontra as principais marcas de tintas, com os melhores preços da cidade e da região. São quatro lojas, em Andradina, Mirandópolis, Penápolis, em Aracatuba. Em Aracatuba, Alameda Tintas fica na rua Tiradentes 489, esquina com a rua Bandeirantes. E o telefone é 3623-1997-99109-7284. Bicicletas é com a Real Bike. Lá você compra bicicletas com os melhores preços da cidade e da região. Você ainda pode pagar até em 10 vezes no cartão, sem juros, hein? Somente na Real Bike, na Avenida Mário Covas, 2599, de frente à Antiga Cobrak, e o telefone 3621-1150. Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral. Siqueira Contábil, rua São Joaquim 298, de frente à Praça São Joaquim, e o telefone 3622-5482. Tabata Veículos, compra, vende carros novos e seminovos e também financia, hein? Balana Tabata Veículos, na rua Cristiano Olsen, 1517, entre as ruas Torres Olmes e Dupe de Caxias. O telefone é 3621-2405 e 99741-7500. Boa noite, meu amigo Clóvis Grisanti. Tudo bem, Clóvis? Foi o final de semana, tranquilo? Parece que deu um problema com o Clóvis Grisanti. Boa noite, Clóvis. Agora estou te ouvindo. Está me ouvindo agora? Boa noite, Clóvis. Ok, perto. Tudo bem? Tudo tranquilo? Agora sim, um abraço. Graças a Deus, tudo bem? Boa noite, Clóvis. Um abraço a você, um abraço aos amigos que nos acompanham, para o Gabriel também, é um prazer mais uma vez estar participando do programa aqui para a gente falar de esporte de um modo geral, né? Olimpíadas que começam agora no meio de semana para as seleções do Brasil masculina e feminina e também para falar de um modo geral de futebol, que é uma coisa que a gente gosta bastante. Um grande abraço a todos. Mais uma vez, agradeço a você pelo convite. É verdade. O programa é o debate esportivo, que tem a produção e a apresentação do Vécio Pompeia e como diretor técnico, Gabriel Almeida Bernardes. Vamos começando a falar do tricolor paulista, né? São Paulo, que jogou no sábado e decepcionou mais uma vez a sua torcida, hein? Fora a pressão normal que, por se tratar de um confronto da eliminatória da Copa Libertadores, agora amanhã contra o Racing na Argentina, que agora em um momento de turbulência no São Paulo, avesta num difícil embate. O time convive com uma pressão, Clóvis, gerada pela falta de resultado no Campeonato Brasileiro e até protestos fora do gramado, hein? A derrota de 1x0 para o Fortaleza no último sábado se encadeou a reações até então raras, por não dizer inéditas, né? De cobrança na era Hernan Crespo, responsável por tirar o São Paulo aí da fila de quase nove anos sem título do Vécio Pompeia Paulista e a principal torcida organizada no São Paulo nas duas redes sociais para cobrar da diretoria, de Júlio Casares, no comunicado, além do presidente, nomes como Daniel Alves, Thiago Roux, também foram citados e a ala é o destaque, o desfalto do jogo desta terça-feira por estar na seleção olímpica, né? E o São Paulo acabou aí perdendo 1x0 e a torcida não gostou. É lógico que também o técnico Crespo e a diretoria não gostou do resultado. Mas se tratou, né, Clóvis, de ter jogado com uma boa equipe também, com a Fortaleza, campanha dentro do campeonato brasileiro, mas tratando de jogar em casa, eu acho que o São Paulo que está aí, já joga amanhã pela Libertadores, eu acho que tinha obrigação pelo governo de dar um pouquinho mais e ter um resultado positivo, né, Clóvis? E está complicado, o São Paulo vem se atropelando dentro do campeonato brasileiro, hein? Né, Clóvis? É verdade, compé, concordo plenamente com você, só que o São Paulo também não jogou assim com o seu time principal, roubou alguns jogadores, principalmente na frente, né? Primeiro no começo do jogo, para o jogo de amanhã contra o Racing lá na Argentina. Mas mesmo assim, o São Paulo fez um jogo no primeiro tempo, eu assisti, até, de certa maneira, equilibrado, criou algumas oportunidades, mas o time do Fortaleza foi bastante feliz no segundo tempo, acabou vencendo o jogo, teve chance de fazer mais gols, inclusive, né? Mas agora é aquilo que eu disse, né? O São Paulo é um time que é imprevisível, ou previsível, não sei qual seria o termo correto, quando você pensa que o time vai, não vai, quando pensa que não vai, acaba indo. Eu achei que com as vitórias contra o Inter lá em Porto Alegre, de 2x0, que foi até um bom jogo com o Tricolor, depois contra o Tricolor Baiano, que venceu já nos acréscimos pelo placar mínimo, que o São Paulo fosse, pelo menos, conseguir um empate, uma vitória ali, mesmo que fosse apertadinho ali contra o Fortaleza, que o São Paulo fosse realmente se achar no campeonato. Mas acabou perdendo mais uma, a torcida protestando, o Crespo não gostou, o Deletorino gostou, logicamente que ninguém gosta de perder, mas eu não sei. Então, o São Paulo realmente é uma grande incógnita. E agora já vai para um jogo decisivo amanhã lá na Argentina contra o Racing, que eu, sinceramente, eu tenho as minhas dúvidas se o São Paulo consegue passar pelo Racing amanhã lá. Porque um time que poupa alguns jogadores num jogo contra o Fortaleza, tá certo que o Fortaleza vem fazendo um belo campeonato brasileiro. Mas, tira aí alguns jogadores e o time não consegue render o suficiente para, pelo menos, conseguir um empate contra o Fortaleza, então eu tenho sérias dúvidas da classificação do Tricolor Paulista amanhã contra o Racing lá na Argentina. Não vai ser fácil para o Tricolor, pode até conseguir, mas que não vai ser fácil. Não vai ser fácil de jeito nenhum, Pobéia. É, você sabe que jogar na Argentina é complicado. E a expectativa do técnico Crespo é ter aí, para esse jogo de amanhã, a volta do Miranda, do Emiliano Riponi, também do Luciano, né? Que pode voltar amanhã no time do São Paulo. E mesmo com a volta desses jogadores, você sabe que jogou na Argentina, é complicado isso. O time na Argentina é chave para jogar, e eu acredito, como você mesmo diz, eu acho que o São Paulo vai ter muitas dificuldades amanhã lá, viu, Pobéia? Com certeza, vai sim, porque já teve dificuldades aqui, saiu ganhando aqui, né? Fez 1x0, poderia ter feito mais, não fez, tomou um empate, depois quase que tomou a virada também, né? Do Racing, jogando no Budi. Então, o São Paulo amanhã não vai ter, não vai ter vida fácil não contra o Racing lá. Vai ser um jogo bastante difícil. Repito, o São Paulo tem condições de classificar? Tem, assim como tem o Racing também. Então, não vai ser parada fácil pro São Paulo amanhã de jeito nenhum. Vai ser, com certeza, uma parada bem digesta pro tricolor, para o tricolor do Morumbi amanhã, lá na Argentina. É, inclusive o próprio Crespo, né, com as manifestações, cobranças, torcedores, ele disse que admite essa dificuldade de enfrentado aí e desabafa, né? E durante a entrevista coletiva, quando ele, concedida no último sábado, após o jogo, né? Ele pediu um tempo aí e paciência diante do cenário econômico do tricolor, que impede o investimento considerado em reforço, né? Mas a torcida, que sabe como é que é, é resultado imediato, né? E você sabe que o próprio presidente de São Paulo diz que está tentando aí acertar a situação financeira, que pegou o São Paulo realmente bastante endividado, né? E por isso não tem aí condições de trazer novos jogadores pra equipe. Mas mesmo o plantel que o São Paulo tem, eu acho que é um bom plantel, poderia estar aí numa situação melhor aí, né? Em termos de vitórias, em termos de campeonato brasileiro, que vem realmente ficar pingando, né? Por isso a torcida está com o pé atrás do jogo de amanhã lá na Argentina aí. Vamos torcer, vamos esperar que de repente, né, o São Paulo aí não venceu o Fortaleza e pode de repente vencer amanhã na Argentina. É, pode ser que sim, pode acontecer sim. E o Daniel Alves na seleção pré-olímpica, o Hernandes acabou não, insatisfeito, pediu a restrição de contrato, então quer dizer, é mais um golpe duro, né? Porque um jogador quando está insatisfeito num plantel, pede a restrição de contrato, ele decide embora? Quer dizer, é uma situação bastante delicada, né? Então, eu não sei até que ponto isso pode pode abalar o time do São Paulo, né? Porque ele era um ele era um jogador querido ali pelos demais atletas, né? Os jogadores gostavam do Hernandes, pelo menos a gente notava isso em campo, né? Agora eu não sei, mas que amanhã parada não vai ser fácil, não vai ser não, viu, como é? É, de repente o Hernandes, com toda a sua experiência e tal, nesses jogos aí, da Libertadores, talvez seria até importante, né, Clóvis? Ele tá ali com a experiência dele toda ali, né, o mestre do grupo ali, eu acho que seria muito importante aí a presença do Hernandes. Sem dúvida nenhuma, eu acho que ele é um jogador que seria fundamental para o São Paulo, principalmente nessa Libertadores, ele é um jogador já experiente, já jogou Libertadores, outras Libertadores, então ele conhece dessa competição, então eu acho que ele seria importante, não teve oportunidade, ficou insatisfeito, pediu a restrição de contrato, foi embora, agora é contar com o que tem, né? Mas o São Paulo tem um bom motivo. Tem motivo, vamos torcer para que o São Paulo vence os argentinos, os argentinos vão ter perdido, né? Só que é complicado ganhar os argentinos lá dentro, mas eu acho que o São Paulo aí vai conseguir, eu acho que vai sair com o empate de lá amanhã, já seria uma vitória para a equipe de São Paulo, hein? Um empate de lá amanhã. É, mas se ele empatar, ele não pode empatar 0x0, né? Porque senão ele fica fora, né? Não é isso? Não, mas não tem o jogo de volta? Não, o jogo aqui foi 1x1, ele empatou 1x1 aqui, então ele não pode, agora tem o critério do gol, o gol pesa, né? O gol fora de casa, então ele não pode empatar 0x0, senão ele não se classifica. Tem que empatar, mas pelo menos de 2x2. É verdade, ou 1x1 vai para os pênaltis, né? Ou ganhar de 1x0, né? Ou ganhar de 1x0. Então, vamos cravar 1x0. Tá certo. Tá bom, 1x0, tricolor. Exatamente. Bem, falando de São Paulo, vamos falar de outro também, que é difícil, hein? Ainda faz tempo que não ganha dentro de casa, hein? É o time do Corinthians, rapaz, que saiu na frente, tinha chance de ganhar o jogo, inclusive teve aí o Hulk, faz dois gols, o Jô teve um jogo na mão, um gol descancarado para fazer para o Corinthians, acabou não fazendo, né? Mas o técnico Silvinho, né? Diz que faltou força ao Corinthians para segurar 4 metros, somente no segundo tempo do jogo, né? E acabou aí perdendo por 2x1. Após o Corinthians abriu o placar com o ministro, com um golasco, o Gustavo Bustito se emocionou todo, né? Queria fazer um gol com o Promenade Alphine, que morreu recentemente de Covid, né? Mas depois levou dois gols do Hulk na etapa final, né? E o time sentindo as mudanças realizadas em Supertec. O Cup, depois de mostrar os seguros por 45 minutos, o Corinthians voltou para o beneficiário, mais vulnerável, e acabou aí realmente permitindo que o Atlético realmente fosse melhor do que o Corinthians. para mim, o Promenade Alphine dominou mais o time, teve mais passos de bola, chegou mais gols, inclusive o Cássio evitou até de que o placar fosse até maior, que fez duas defesas espetacular, né? E o Corinthians depois teve aí com o Jô aí a grande chance de empatar o jogo aí e sair pelo menos com resultado positivo. Mas o Corinthians é um atleta que é um bom time, que tá aí brigando pelas primeiras colocações, é um time que tá aí realmente brigando aí pelo título de campeão brasileiro. E o Corinthians, você sabe, tá nessa situação aí, né? É o Corinthians sem contratar, o Corinthians financeiramente quebradinho, né? Agora tá aí tentando aí trazer Renato Augusto, mas já tá o Juliano, que pode já em breve já estrear na equipe do Corinthians, mas o Corinthians ainda falta muito ainda para que realmente seja um time aí competitivo, um time que possa aí dar alegria para a sua torcida. Eu acredito que o Corinthians ainda precisa, quem sabe que as contratações estão arrumadas no meio de campo, eu acho que ainda na frente precisa de um centroavante, o Jô infelizmente ainda não tá, tá dentro da fora de forma, não tá bem, que se ele tivesse em forma, o Jô Clóvis, com certeza ele teria mais perna, chegava mais rápido naquele lance, ele acabou chutando, a bola pegou no pé da trave e acabou não entrando aí, né? Para a infelicidade aí do torcedor corintiano, né? O Corinthians teve, na minha opinião, até bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo o atleta foi melhor e acabou merecendo a vitória. Eu não sei se você assistiu o jogo, o que você achou aí dessa vitória do Atlético Mineiro aí com dois gols do Hulk? É, eu assisti sim, eu assisti o jogo todo, na verdade eu comecei a assistir o jogo, eu tava com cinco minutos, né? Do primeiro tempo. E pra falar a verdade pra você, o Corinthians foi bem superior ao Atlético no primeiro tempo, tanto é que eu tava vendo, poxa, quem que tá jogando no gol do Corinthians? Não dava pra saber quem tava, porque a bola não chegava lá, não passava na intermediária, o Atlético não passava na intermediária, só lá pra marca dos 15 minutos, que deu pra ver que era o Cássio que tava lá no gol, né? E o Atlético realmente não chegava. Inclusive no gol do Mosquito, eu tava assistindo no Esporte TV, o Ricardinho tava comentando, e o Ricardinho comentou, no comentário ele disse o seguinte, Flore, o Atlético, ele com o Nátio, o Nátio Fernandes é um time, e sem ele é outro time. Tanto é que o, como é que chama lá o jogo, como é que o, que substituiu ele lá, o, como é que é? Ah, meu Deus do céu, fugiu. O que substituiu o Nátio Fernandes, o jogador lá, o, que perdeu a bola pro, hã? Não, o jogador que tava substituindo o Nátio Fernandes, que entrou no lugar do Nátio Fernandes. O que que, o Nátio não foi pro jogo, foi o outro jogador, o, o, me falo, me falo, me falo. Ele perdeu, ele perdeu, ele perdeu a bola pro Cantidio, o que que perdeu a bola pro Cantidio? Ah, o Cantidio tocou a bola, tocou a bola na, na, na direita lá pro Mosquito, Mosquito foi, deu aquele corte, né, no, 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 no zagueiro, e o lateral tava chegando na cobertura, e acabou saindo bonito o gol do Mosquito, foi bem superior. Então, o que que ele comentava, o Ricardinho, falando que o, o, o jogador que tava substituindo o Nátio, não tava fazendo a mesma função do Nátio Fernandes, tanto é que o Atlético estava sentindo a falta do, do argentino. Ele acabou de, 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 de fazer essa, essa observação, o Cantidio tomou a bola do, do, desse jogador, e acabou tocando na direita, o Mosquito foi, fez o gol, e criou outras oportunidades, por isso também no primeiro tempo, né. Então, o Corinthians, no primeiro tempo, foi bem superior. Agora, no segundo tempo, é, com a entrada do, do Sacha, o Hulk foi pela direita, o Sacha ficou mais centralizado, o Hulk foi, o Hulk foi, foi pela direita, foi que aí o, o, o Atlético cresceu, né. Agora, foi uma rara felicidade do Hulk acertar aquela, aquela cobrança de falta do jeito que ele bateu, porque ali, aquela, pelo amor de Deus, ali podia ter três caixas ali dentro que não pegavam, porque é, foi forte, bateu mais na trave ali, não tinha jeito, e no segundo gol também, né, e no segundo gol também, não, o, o, o Castro não teve culpa nenhuma, ele, apesar de todo o seu tamanho, mas ele tava bem pro lado esquerdo, do, 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 da, fechando o canto esquerdo, né, mas o Hulk bateu cruzado, lá no canto direito, ela foi renda na trave, quer dizer, é, não teve culpa. E o Atlético, na verdade, no segundo tempo, foi superior e acabou ganhando o jogo, né, eu acho que, não vou dizer pra você que seja, que foi uma vitória justa porque o Corinthians foi bem superior no primeiro tempo, como eu já falei pra você, né, o Corinthians no primeiro tempo bem superior, segundo tempo o Atlético foi, acabou virando o jogo ganhou de 2x1 e o Jô teve aquela infelicidade de perder o gol de empate já na quando tava perdendo o jogo, aquela bola que bateu na trave lá que tava, ele e o gol praticamente acabou chutando e pegou mal na bola ali e acabou por uma infelicidade dele batendo no pezinho da trave ali e não entrando então acho que foi um resultado de um jogo bastante equilibrado que o Atlético venceu por 2x1 se o Corinthians tivesse ganho também o jogo eu acho que seria perfeitamente normal é, pelo que o Corinthians jogou no primeiro tempo e o Atlético jogou no tempo eu acho que o empate seria o resultado justo aí pra ambas também, também é, mas fazer o que, né? mas faz parte, né? é, vamos tocar tocar a bola pra frente, né? com certeza é, vamos tocar a bola pra frente mas falando ainda do Corinthians, né? o Cláudio, nós temos aí também as contratações que o Corinthians tá aí tentando trazer o próprio Renato Augusto que, inclusive, ele ainda não sabe se consegue a liberação do time chinês daquele joga lá o Benxing, né? seria aí o segundo reforço do Corinthians, né? o Renato Augusto que tá aí, né? com 33 anos joga, ainda dá pra jogar muito e as conversas para uma rescisão amigável iniciada algumas semanas ainda não foram concluídas, né? havia uma expectativa grande de que houvesse uma resposta positiva no dia de hoje mas ela ainda não veio do jogador que está no Brasil não recebe o salário há cinco meses do seu time chinês, né? e com mais de seis meses de contrato com o Renato Augusto, né? o time demonstrou interesse em exercer prioridade na renovação de dois anos, né? e a referência da equipe ele retornaria ao país, né? e na reabertura mas problema na China que não sabe quando vai ter essa reabertura talvez nem sendo ainda no caso da da Covid, né? então acredito que entre amanhã terça-feira ou quarta-feira e até a vitória talvez a liberação do Renato Augusto pro Corinthians eu acredito que a vida do Renato Augusto no Corinthians eu acho que as coisas possam melhorar um pouquinho mais principalmente no meio de campo do Corinthians o que você acha da vida do Renato Augusto pro Corinthians? É, já comentamos sobre isso foi na sexta-feira realmente sem dúvida nenhuma é um bom jogador sim eu acho que encaixa muito bem nesse meio campo do Corinthians e ele vindo do Corinthians acertando a sua contratação realmente vai ser uma excelente contratação só que tem que ver o seguinte eu estava ouvindo os comentários dos programas esportivos o Renato Augusto está sem jogar uma partida oficial sem jogar futebol desde desde dezembro ele está parado desde dezembro sem jogar então eu não sei ele tem que chegar e tem que rapidamente adquirir a sua forma não sei a forma física dele como é que está aprimorar a forma a técnica dele e ir para o jogo mas eu só que ele está desde dezembro sem jogar uma partida então eu não sei até que ponto isso seria interessante interessante a contratação dele é agora tem que ver se realmente ele não vai ficar muito tempo para poder adquirir a sua forma técnica e física para poder entrar em campo e vestir a camisa do Corinthians São seis horas mais trinta e quatro minutos estamos apresentando o programa debate esportivo Mariana Esportes presente onde você encontra acessórios para celulares armação para óculos de sol e eletrônica em geral Mariana Esportes presente fica no camelômano da rua 15 de novembro no box 60 telefone 997 69 8 4 9 4 Ed Leite Produção Audiovisual Propaganda Spot Chamada de Eventos Vinhetas Aberturas e Vídeos Ed Leite Produção Audiovisual Telefone 99727 5559 Falou em tintas é com a Lameda Tintas lá você encontra as principais marcas de tintas com os melhores preços da cidade e da região São quatro lojas em Andradina Mirandó Espenapes e em Arassatuba em Arassatuba a Lameda Tintas fica na rua Tiradentes 489 esquina com a rua Bandeirantes e os telefones 362-31997 e 99109-7284 Bicicletas Bicicletas é com a Real Bike lá você encontra bicicletas com os melhores preços da cidade e da região e você ainda pode pagar até em 10 vezes no cartão sem juros hein? Vai lá na Real Bike na Avenida Mário Bovas 2599 em frente à antiga Cobraque e o telefone 362-1150 Siqueira Contábil Escrita Fiscal Abertura Encerramento de Firmas Imposto de Renda Fiscal Jurídica e Contabilidade em Geral Siqueira Contábil Rua São Joaquim 298 de frente à Praça de São Joaquim e o telefone 362-25482 Tabata Veículos Compra Vende Carros Novos Seminovos e também Pirancia Batata Tabata Veículos Rua Cristiano Osso 1517 Entre as ruas Togues Homens e Tuque de Caxias Os telefones 362-124-05 e 99741-750 e vamos falar do Palmeiras do Flamos que está feliz da vida hein? O Palmeiras que teve aí o primeiro jogo do Flamengo como titular hein? ele foi da volta dele e venceu mais uma e manteve a liderança do Brasileirão com a atuação segura e todos os gols no acréscimo o Bergão bateu a Net West com 3 a 0 jogo realizado ontem no Antônio Ascioli em Goiânia e aumentou aí o grande movimento da temporada do time que é contra os três do tempo né? Gustavo Scarpa com 45 Brando Brando ao 50 fizeram os gols da vitória do Palmeiras e está aí com 28 pontos na classificação em primeiro lugar e esse Palmeiras que estava aí meio desacreditado pessoal até já olhando torto para o Tec o Andel e o time agora deslanche a líder e o vinte aí que pode chegar em Clóvis como é que você vê esse seu time esse Palmeiras aí agora nesse crescente ainda no Campeonato Brasileiro? Olha Pompeia o Palmeiras ele está num bom momento no Campeonato Brasileiro né? Acho que foi a sexta vitória no Campeonato Brasileiro ganhou a da da Libertador são sete vitórias seguidas né? então eu acho que acho não está num bom momento no Campeonato Brasileiro é só que tem muita coisa pela frente ainda mas tem que manter firme né? com essa mesma vontade que jogou ontem né? ontem no começo do jogo o Palmeiras já começou para cima do Atlético Goianiense não deixando o Atlético jogar né? acho que 12 minutos do primeiro tempo já o Palmeiras já tinha 4 ou 5 escanteios a seu favor quer dizer isso mostrou como que o Palmeiras foi para cima dominou o primeiro tempo né? realmente jogou muito bem no segundo tempo o Atlético voltou um pouco melhor né? já começou a a a a bola passando ali na 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 os atacantes não chegavam para complementar o Atlético no segundo tempo jogou bem sim o Palmeiras acabou fazendo os três gols no segundo tempo né? aquela disputa de bola do William com o com o zagueiro que o zagueiro acabou tocando contra né? mas foi providencial porque a dividida do a disputa de bola do William naquele lance porque isso atrapalhou o zagueiro e fez com que ele passe a bola fez o gol contra né? e depois é numa é jogada o Scarpa acabou fazendo o segundo e o terceiro gol já cinquenta minutos né? o zagueiro foi tocar para trás o zagueiro do Atlético acabou tocando curto demais o Davidson foi na roubou a bola conseguiu armar e não foi fominha no lance né? rolou a bola na na entrada pelo lado direito na entrada da área ou já dentro da grande área aí o Breno Lopes só teve o trabalho de empurrar para o fundo do gol tem que ressaltar a volta nessa volta do Davidson ao time do Palmeiras realmente um jogador totalmente diferente daquele Davidson que foi embora né? no jogo de ontem mesmo ele recebeu uma entrada lá uma disputa de bola o cara foi leal mas foi duro na bola né? ele caiu já levantou já saiu correndo se fosse da outra vez ficava um chão no chão rolando para lá e para cá e tal não já levantou seu coenho quer dizer uma postura totalmente diferente do Davidson depois que ele voltou para o time do Palmeiras eu acho que ele está acho não ele tem certeza ele está sendo muito importante ele não é assim tecnicamente um jogador brilhante e tal mas uma coisa que ele tem que a gente realmente tem que reconhecer é garra ele para ele ele não tem bola perdida ele vai atrás ele luta ele briga ele corre enquanto a bola dentro de campo ele está acreditando na posse da bola eu já disse isso em programas passados então eu acho que ele está realmente muito bem no time do Palmeiras né? e o time de um modo geral o Scarpa não começou jogando ontem depois acabou entrando fez o seu gol eu acho que é um dos fundamentais também jogadores nesse esquema do Abel e de um modo geral o Palmeiras está bem na competição vamos ver daqui para frente o que é que acontece né? É inclusive falar um pouco do Dudu né? que o Dudu entrou jogando mas ainda ainda não está ainda precisa de um período mais um pouquinho de adaptação né? para voltar a jogar o futebol do alto nível porque ele jogava ele ficou muito tempo fora na Arábia né? então ainda está meio fora de ritmo né? mas a hora que entrar em ritmo vai ser com certeza vai dar trabalho para o técnico Abel para escalar esse ataque do Palmeiras aí é verdade ontem deu para perceber que no jogo ele pegava a bola para partir para cima do zagueiro realmente faltava confiança para ele né? então ele tentou mais trabalhar a bola quando ele tentou não conseguiu quer dizer então mas na verdade ele é um grande bom jogador e quando ele voltar na sua plenitude mesmo tanto individual ali técnica como fisicamente eu acho que o Abel vai ter uma dor de cabeça uma dor de cabeça boa né? porque vai ter o Dudu vai ter o tem o Wesley o Rony o Breno Lopes o William quer dizer é o time que realmente sinceramente eu acho que vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro e brigar pela Libertadores também eu acho o Arganha é outro departamento é outra coisa mas time para brigar por essas duas competições eu acho que o Palmeiras tem sim bem agora o Palmeiras tem aí o jogo de volta aí para a oitava de final da Libertadores né? a equipe Universidade do Chile venceu lá de 1 a 0 vai receber o Chile em casa e depois no final de semana no sábado pega o Fluminense também em casa eu acredito que o Palmeiras como vencer lá no Chile né? o jogo vai ser fácil mas o Palmeiras pelo futebol que está jogando atualmente tem todas as condições também de vencer o Chile aqui avançar na Copa Libertadores e também vencer aí o Fluminense em casa hein? o Palmeiras é eu acho que são uma semana que acredito que vai ter dois resultados positivos aí contra o Chile contra a Universidade Católica em casa o jogo acho que é quarta ou quinta-feira se não me engano né? e sábado acho que é quarta-feira quarta-feira e sábado contra o Fluminense também em casa também em casa contra o Fluminense no sábado é eu acho que o Palmeiras tem tudo para passar pelo 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 Universidade Católica e conseguir a sua classificação para a outra fase da da Libertadores né? agora contra o Fluminense também eu acho que tem condições de vencer porque o Fluminense jogando em casa ele ele teve ele não teve condições de vencer o Grêmio perdeu o Grêmio se reabilitou em cima do Fluminense jogando lá no Rio né? um a zero o gol de pênalti que realmente aconteceu o Fluminense acabou perdendo para o Grêmio que conseguiu a sua primeira vitória então eu acho que o Palmeiras tem tudo para ganhar da Universidade Católica ou pelo menos conseguir um empate e se classificar e vencer também no final de semana o Fluminense que o jogo vai ser em casa vai ser lá no Allianz Parque então eu acho que o Palmeiras tem tudo para conseguir dois bons resultados nesses dois jogos bem e o Abel está querendo que a diretoria renova o contrato aí do Felipe Nero rapaz é o português aí o Felipe Nero já sabe que o presidente Maurício Dandiotes que não vai renovar o seu contrato ele já diz o contrato do Felipe Nero que vai até dezembro inclusive quando encerra também a gestão do presidente mas o técnico Abel Ferreira porém mantém aí aberto o futuro do capitão do time Felipe Nero que está com 38 anos a decisão da atual diretoria de não influenciar e influenciou nas escolhas do técnico e segue escalando o Camisa 30 que vem jogando muito bem inclusive já comentamos sobre isso aí agora o técnico Abel está querendo que a diretoria renova o contrato do jogador mas o presidente que fica até o final do ano do Maurício Pagliotti que vai ter eleição ele disse que não renovará agora quem sabe o próximo presidente que entrar possa ir até a presidente pode entrar aí e renovar o contrato o problema com o Felipe Nero que é dois anos de contrato o pessoal que é um ano só então vamos esperar até o final do ano o que vai acontecer mas pelo que o Felipe Nero está jogando mais um aninho caía bem continua bem no Palmeiras já falei isso aqui antes sexta-feira inclusive a gente comentou sobre isso do jeito que ele está jogando ele tem mais dois anos para entregar um bom futebol defendendo a camisa do Palmeiras eu acho que tinha que renovar com ele e não sendo repetitivo também com o Jailson então o Abel está certíssimo em querer a renovação do Felipe Melo porque ele tanto na zaga como no meio de campo ele realmente é um jogador que não tem tempo ruim para ele não tem bola perdida às vezes é até um pouco violento faz algumas faltas ele faz parte do jogo porque a vontade dele é de realmente ganhar todos os lances mas eu acho que a diretoria tinha que realmente rever essa situação e renovar com o Felipe Melo mas infelizmente não é a gente que manda é o presidente mas eu acho que o Abel Ferreira vai acabar convidando sendo lá o Galiote para renovar pelo menos por um ano aí o ano que vem renova por mais um ou por mais dois vamos ver vamos aguardar para ver se bem que nós estamos em julho termina em dezembro o contrato aqui até lá tem coisa para rolar ainda com certeza com certeza e vamos falar do Santos e Fragantino que acabaram empatando em dois a dois ontem à noite e o Fragantino se mantém a única equipe invicta até agora no campeonato brasileiro mas o Santos buscar um sacréscimo empate em dois a dois e um jogo que realmente o Fragantino ficou duas vezes na frente do placar com um gol de Alejandro e Ítalo mas o Santos não se abateu principalmente no segundo tempo no primeiro tempo também só deu o Fragantino mas no segundo tempo o Santos foi até o fim e conseguiu empatar o jogo com o Marcos Guilherme e o Marcos Leonardo o segundo gol do Santos aos 40 em moto de Minus praticamente o último lance do jogo e os dois times dividem as atenções na semana porque vai ter a Copa Sul-Americana mas o Fragantino inclusive poupou alguns dos principais jogadores que entraram na etapa final contra o Santos como Arthur e Ítalo que por exemplo estavam até fazendo um gol mas a tabela pior para a equipe do Fragantino que viu o Atlético de Rio de Fortaleza vencer e avançar na classificação mas foi um bom jogo foi esse impacto para o Fragantino contra os 4 pontos na 4ª colocação o Santos já com 16 pontos na classificação da tabela em 10º lugar mas foi um bom jogo o Santos realmente mesmo desvantagem o Fragantino fez 1x0 o Santos empatou o Fragantino fez 2x1 no final o Santos acabou empatando os dois jogos principalmente o Fragantino teve grande chance de até de matar o jogo principalmente no primeiro tempo mas o Santos voltou realmente completamente diferente um time agressivo um time que queria o resultado foi até o final e conseguiu o empate e eu acredito na minha opinião 2x2 espero que as duas que lhes apresentassem o Fragantino no primeiro tempo o Santos no segundo tempo eu acho que é o bom tamanho esse 2x2 um grande jogo um dia e à noite lá no estádio na via Bichidi do Clóvis de Rio Grandeo é o jogo eu disse pra você na sexta-feira né que o o Fernando Diniz ele está conseguindo arrumar o time do Santos né muitos jovens no time o Marinho é o mais experiente tem também o pessoal do meio ali mais zagueiros ali mas na verdade o time do Santos é uma garotada e o Fernando Diniz está conseguindo dar uma cara bonita vamos dizer assim para esse time do Santos começou perdendo o jogo buscou empate passou a perder novamente e no finalzinho do jogo já um dos acréscimos buscou empate e eu dizia aqui na sexta-feira que o Bragantino poderia vencer o Santos poderia vencer que seria um jogo bastante disputado e o placar de 2x2 prova que realmente foi um jogo bastante disputado em Bragança foi ontem à noite o jogo 2x2 foi um placar que eu acho que para o Santos ficou bom que não perdeu fora de casa e o Bragantino somou um ponto quer dizer foi pior para o Bragantino porque deixou de encostar porque se o Bragantino vence o jogo ele estaria lá juntamente com o Atlético Mineiro embolado ali com o Atlético Mineiro então para o Santos foi melhor o empate fora de casa contra uma equipe que no começo do campeonato falava-se que tinha chances de brigar até por libertadores então eu acho que foi um bom jogo sim 2x2 o Santos deve ter ficado satisfeito com o empate primeiro que estava perdendo empatou no último minuto acho que não tem que reclamar de nada tem que realmente comemorar esse empate esse ponto conquistado fora de casa e tocar para frente e tocar para frente ver o que acontece nos próximos jogos é, para o Santos foi um bom resultado porque o Santos tinha o Santos tinha 5 jogos sem vitória o Santos tinha 5 jogos sem vitória acho que o empate foi excelente para o Santos mas eu ainda acho que o Bragantino que é um bom time na hora que botar o time completo eu acho que o Bragantino tem chance de brigar pelos libertadores agora o problema do Bragantino que ele perdeu muitos pontos dentro de casa ele tem buscado os resultados fora de casa mas dentro de casa perdeu muitos pontos para o Bragantino poderia estar melhor na tabela de classificação no Brasil exatamente contra o Bahia mesmo ele perdeu os pontos que ele papou 3x3 com o Bahia quer dizer é um time que dava para o Bragantino ter ganho lá em Bragança empatou contra o Santos estava ganhando no finalzinho quer dizer deixou escapar dois pontos também eu não lembro outros resultados que parece que o Atlético UNS também parece que ele empatou em casa mas eu não me lembro dos resultados mas realmente eu não tenho certeza parece que ele empatou com o Cuiabá não tenho certeza com o Cuiabá é verdade com o Cuiabá foi isso mesmo com o Cuiabá empatou em casa empatou em casa com o Cuiabá então exatamente eu fui com o Cuiabá então quer dizer só aí foram seis pontos que ficaram pelo caminho então esse que é o problema fora de casa está fazendo até uma boa bons jogos ganhando conquistando empatou contra o Atlético Paranaense lá no Paraná depois de sair vencendo acabou tomando empate mas tudo bem um empate fora de casa um ponto eu acho que é sempre muito bem-vindo mas o que acontece com o Bragantino realmente são os jogos contra os seus adversários teoricamente mais fracos dentro de casa que a equipe não está conseguindo somar os três pontos aí realmente fica bastante complicado para brigar por algo maior no campeonato né Pompé é verdade é verdade são seis horas mais de cinquenta e dois minutos Ed Leite produção audiovisual propaganda esporte chamada de eventos vinhetas aberturas e vídeo Ed Leite produção telefone 99727 5559 Mariana Esportes presente onde você encontra acessórios para celulares armação para óculos óculos de sol e eletrônica em geral Mariana Esportes presente fica no Camelogro da 15 de novembro Box 60 e o telefone é 99769 8494 falou em tintas é qual a meta tintas lá você encontra as principais marcas de tintas com os melhores preços da cidade e da região são quatro lojas em Andradina Mirandópolis Penapos e em Aracatuba em Aracatuba Alameda Tintas fica na rua Tiradente 489 esquina com a rua Bandeirantes os telefones 3623 1997 e 99109 7284 bicicletas é com a Real Bike onde você encontra as bicicletas com os melhores preços da cidade e da região você ainda pode pagar até 10 vezes no cartão sem dúvida Manahel Baio Avenida Mário Copas 2599 de frente à Antiga Cobraque e o telefone é 3621 1150 Siqueira Contábil escrita fiscal abertura e encerramento de firmas imposto de renda fiscal e contabilidade em geral Siqueira Contábil Rua São Joaquim 298 ali de Preta Praça São Joaquim o telefone é 3622 5482 Tabata Veículos compra vende carros novos e seminovos e também financia vai até Tabata Veículos Rua Cristiano Lousso 1517 entre as ruas Tomlisonos e Tuque de Catias o telefone é 3621 2405 e 99741 7500 e o Flamengo rapaz o Renato Gaúcho chegou e a coisa está andando e para o torcedor que ficou desconfiado com a atuação na estreia do Renato Gaúcho o Flamengo quando venceu a defesa e justiça na Argentina pela Invertadores 1x0 o Flamengo não vai desganchar desganchar mas o campeonato brasileiro o time deu um show que não via a tempo o torcedor do Brunegro e venceu o Bahia lá na Boa Terra por 5x0 Gabigol fez 3 gols Pedro Dutinho completaram a goleada e o Flamengo agora o próximo na próxima rodada o Bahia pega o Atlético Mineiro domingo às 11 horas da manhã enquanto o Flamengo recebe o São Paulo é um pega no Maracanã será que o Flamengo vai votar tipo era o Jesus com o Renato Gaúcho ou o Flamengo? não sei vamos aguardar um pouco ganhou lá na Argentina o jogo pela Libertadores ontem fez 5x0 no time do Bahia acredito que deva ter a mão do Renato Gaúcho aí no time já porque foram duas vitórias seguidas agora vamos aguardar um pouco mas o Flamengo simplesmente não dava para entender o que estava acontecendo com o Flamengo é uma equipe bem qualificada uma equipe de grandes jogadores e não estava realmente rendendo então aí fica aquela dúvida mas será que era que o time não estava jogando porque estava mal mesmo ou tinha outra coisa atrás do seu equipe então não dá para aguardar um pouco mas eu acredito que com o Renato o time deva realmente deslanchar não vou dizer para você que vai ser um time como foi aquele time do treinador Jorge Jesus porque aquele lá eu realmente nunca vi um time no mundo jogar ou aquele Flamengo jogava mas que o Flamengo tem tudo para realmente se deslanchar e se encontrar no campeonato tem sim inclusive eu estava ouvindo os comentários hoje e apontam três times favoritos para ganhar o título que é o Flamengo primeiro o Palmeiras porque está o líder do campeonato mas dizem que os comentaristas estavam vindo hoje é o Palmeiras o Atlético Mineiro e o Flamengo então eu não sei tem que aguardar mas o Flamengo tem tudo para deslanchar isso não não resta a menor dúvida time para isso tem é que eu acho o seguinte a vantagem do Renato o jogador que é boleirão sabe sabe lidar com os boleiros está entendendo eu acho que o intervalo do jogo tem aqueles bate-papo que estão sabem lidar sabem passar a mão na cabeça do jogador tem essa vantagem ele traz o grupo para ele está entendendo agora vamos esperar que de repente o resultado não começar a vir como é que vai ser mas está muito cedo para de repente querer comparar o Renato Gaúcho com o Jesus naquela campanha extraordinária que o Flamengo fez mas tem tudo como você mesmo disse tem plantel tem time aí realmente para realmente brigar aí pelo título de campeão como você disse pelo plantel que hoje tem as equipes eu acho também eu acho que é Flamengo Palmeiras e Atlético Mineiro que pode chegar aí eu acho que São Paulo eu acho muito difícil e essas equipes que estão aí brigando aí pela Fortaleza para a Argentina são times que na hora da chegada não está arrancado no final não chega não eu acho que vai ficar entre esses três mesmo aí vamos aguardar até o final porque tem muitos jogos ainda né Cláudio sim tem muita coisa pela frente ainda de repente se um time desse sai da linha sai dos trilhos pronto já complica então tem muita coisa a décima segunda rodada né do primeiro turno ainda quer dizer tem mais 18 do segundo são mais 18 do segundo turno mais 8 agora mais quantas rodadas são então 38 né são 38 no total 12 já foram são 26 faltam 26 rodadas ainda muita coisa tem muita coisa em jogo nossa muita coisa para disputar ainda né então tem que aguardar né mas pelo que estão fazendo acho que esses três aí tem chance sim é verdade bom vamos aos demais jogos realizados nesse final de semana e a classificação do campeonato brasileiro né que além dos times que nós citamos vamos aos demais jogos nós tivemos aí já falamos de São Paulo o Ceará venceu por 1 a 0 até o Paraná tivemos aí o Fulminense que perdeu em casa ali para a equipe do Grêmio ressuscitou a equipe do Grêmio a Xepta Coense perdeu por Cuiabá Cuiabá conseguiu sua primeira vitória também no brasileiro igual o Grêmio venceu a Chape por Cuiabá é a Chape esse ano acho que volta para a Série B de novo porque não não consegue ganhar nem dentro de casa de um time que não tinha ganho de ninguém ainda e não consegue perde consegue perder o jogo então eu acho que a situação da Chapecoense infelizmente dá dó mas eu acho que o destino é a segunda divisão de novo o time não consegue reagir contra uma equipe fraquíssima também né não vou dizer uma equipe fraquíssima mas uma equipe que não havia ganho de ninguém ainda não consegue nem segurar um empate dentro de casa quer dizer eu acho que periga a situação da Chapecoense é é o Internacional venceu a juventude por 1 a 0 e hoje nós temos às 8 da noite aí o América Mineiro contra a equipe do esporte que joga ontem e encerra aí a a décima segunda rodada o Palmeiras é líder com 28 pontos segundo Atlético Mineiro com 25 terceiro Fortaleza com 24 quarto Paragantino com 24 em quinto Atlético Paraná com 26 em sexto Flamengo com 18 você vê o Flamengo está com 10 pontos atrás do líder Palmeiras é fácil não acho que tem dois jogos a menos é verdade é verdade tem essa vantagem é então tem tudo isso aí tudo na balança essas coisas aí está tudo tudo complicado é em sétimo vem o Ceará com 18 o Itaú o Bahia com 17 em nono Fluminense com 17 em décimo Santos com 16 em décimo primeiro o Atlético com 15 décimo segundo o Neu Corinthians com 14 décimo terceiro Internacional com 14 décimo quarto Juventude com 13 em décimo quinto São Paulo com 11 décimo sexto o Atlético Mineiro com 9 décimo sete Fuiabá com 9 décimo oitavo Esporte com 7 décimo o Grêmio com 6 em vigésima última colocação a Chapecoense com apenas quatro pontinhos ganham aí portanto esses jogos o próximo jogo nós teremos sábado Grêmio América Mineiro Palmeiras e Fluminense Atlético Mineiro e Bahia Fortaleza e Fragantino Flamengo e São Paulo grande clássico Santos joga contra a equipe do Atlético Goiás temos também a equipe do Atlético Paraná Internacional Esporte Ceará Juventude Chapecoense Fuiabá e Corinthians portanto aí os jogos você pega os primeiros colocados quem tem aí o Atlético Mineiro joga em casa contra o Bahia o Bahia que vem de uma goleada 5x0 vem machucado vem mordido para tentar surpreender o Atlético eu acho meio difícil ter indicado acho que o Atlético é favorito sem dúvida disparado favorito o Atlético faz 3 pontos não vou dizer tranquilamente mas é o grande favorito só que futebol tem aquele tal negócio tem dia que não vai tem dia que não dá certo mas o Atlético tem tudo para fazer 3 pontos nesse jogo contra o Bahia e o Palmeiras contra o Fluminense você acha que é 3 pontos para o Alves Verde ou não? eu acho que o Palmeiras tem o Palmeiras leva uma valiseira vantagem porque o Fluminense é um time bem montado pelo Roger que já foi treinador do Palmeiras inclusive eu acredito na vitória do Palmeiras eu acho que o Palmeiras deva ganhar essa partida sim acredito agora o jogo bom também vai ser Flamengo e São Paulo rapaz esse jogo pelo que São Paulo fez contra o Fortaleza e pelo que o Flamengo fez você vê que o Flamengo o São Paulo é asa negra do Flamengo o Flamengo não tem se dado muito bem quando joga contra o São Paulo não mas eu não sei é outro campeonato principalmente no Maracanã exatamente mas eu acredito num bom jogo equilibrado eu acho que aí não tem favorito não eu acho que se tiver favorito aí o Flamengo vai ser um ligeiro favoritismo não chega a ser aquela coisa disparada não mas eu acho que esse jogo eu vou cravar um empate dele vamos aguardar vamos esperar e o Clóvis quarta-feira inclusive começa aí as Olimpíadas no Brasil futebol seleção feminina joga contra a Alemanha o futebol feminino tem aí é um jogo não o feminino é contra a China contra a China é contra a China contra a China na quarta-feira é quarta-feira cinco da manhã é cinco horas da manhã é um jogo que eu me ofereço sim vou ter que acordar cedo para assistir esse jogo às cinco da manhã entre Brasil e China você acha que o Brasil atropela a equipe da China? não vou dizer que atropela mas tem tudo para ganhar eu vou torcer para que isso aconteça o futebol feminino brasileiro para que realmente vá adiante e conquiste essa essa medalha de ouro aí mas não vai ser jogo fácil porque se a China chegou lá também é porque tem qualidade deve ter jogadoras tecnicamente boas então eu não sei eu também realmente vou assistir esse jogo para a gente poder ver mas eu vou torcer para o Brasil sim quarta-feira cinco da manhã contra o time da China contra a seleção chinesa vamos torcer para o Brasil é verdade Gabriel para tirar a tabela ainda é verdade inclusive na quarta-feira vamos aí você também é convidado para participar toda a quarta-feira para a gente falar um pouquinho sobre o Limpíadas e que começa na quarta-feira porque amanhã terça-feira é dia do bate-papo das antigas e amanhã o nosso entrevistado será o Carlinho Jundiaí Carlinho Jundiaí que teve um grande passagem Carlinho Jundiaí que você também conhece é eu transmiti jogo ele jogando pela Aia é exatamente então amanhã tem o quadro do bate-papo das antigas o Carlinho Jundiaí e na quarta-feira nós estaremos de volta e eu coloco para falar sobre seleção sobre Olimpíadas e falar quem sabe a gente bater um papo e começar sobre a vitória do Brasil do Brasil diante da China quero mandar um abraço para o Ayrton Carvalho grande Ayrton a Irone Pondina a Márcia Tompéli lá de Tainhaém a Iberina Alão o Leico Rodrigues o João Pelopo o grande João Pelopo o Carlinho o Carlinho o Nakamuni a Ana Silvia o Fondre Ribeiro o Palmeirense o Fondre o Alec o time que ele ganhou o time do Palmeiras o time do Palmeiras ganha ele dá um nacional de vida não participa mais pô não está participando mais não ficou ele é um abraço para o Poder Ribeiro uma figura foi Clóber são já são sete horas mais nove minutos vamos embora quero agradecer mais uma vez a sua participação dentro do programa de debate esportivo né um abraço e até quarta-feira para a gente falar um pouquinho de Olimpíadas tá bom Clóber ok Beto grande abraço a você para o Gabriel aos amigos que nos acompanharam através do seu Facebook depois pelo pelo Youtube também muito obrigado pelo convite um abraço a todos e até quarta se Deus quiser fiquem com Deus abraço está aí então Clóber Grisante participando mais uma vez do programa de debate esportivo e você que não se inscreveu inscreva aí no nosso canal no Youtube né é o Youtube lá só se você estará perto do Pompé o debate esportivo perto do Pompé e você aí se inscreve aí no nosso canal no Youtube né para que a gente possa como nós fazemos ao vivo no Facebook também simultaneamente também no Youtube né aí nós ainda falta aí um pouco de né de participantes aí para a gente interar é é interar aí o na a inscrição suficiente né para que a gente possa fazer ao vivo também enquanto a gente faz no Facebook pois é terminou no Facebook a gente joga no Youtube né então nós teremos que ter aí né mil inscritos né para que a gente possa também fazer simultaneamente ao vivo no Facebook e no Youtube e você que não se inscreveu ainda inscreve no nosso canal no Youtube aí é é é e colabora conosco aí certo bem vocês tiveram conosco até agora nosso muito obrigado uma boa noite a todos e até amanhã se Deus quiser ele quer com certeza estaremos de volta com quatro bate-papo das antigas com o atleta Carlinja Carlinja de aí fique com Deus muito obrigado e até amanhã e até amanhã